Oi gente, Mery Regina aqui. Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar como você fazer aquele mockup, né, que é o formatinho do celular, tá? E colocar a tua imagem dentro ou o vídeo dentro. Isso aqui você pode fazer pra animar aí o seu canal, animar suas redes sociais e também colocar no canal do YouTube. Então como eu já fiz isso daqui, eu vou tirar ele aqui, eu vou excluir, tá? E aqui vou voltar, né, no campo aqui. Você pode pegar qualquer formato aqui de design. O formato que você vai usar, se você vai usar no post no Instagram, você pega o quadradinho dele aqui. Aí você vem em branco, vamos botar um fundo aqui. Um fundo ou uma imagem, o que você quiser, você pode colocar. Digamos que você... Vamos botar essa imagem aqui? Vamos, legal, né? Vamos ver se a gente consegue fazer aqui, né? Fica até legal essa imagem aqui. De repente, tudo pode dar certo. Ok, coloquei essa imagem. Aí eu vou aqui no maisinho e venho aqui em upload. E aqui eu vou em vídeos. Eu já tenho um vídeo aqui, ó. Ó, errei. Antes de vir em vídeo, você vem aqui em elementos. Chega aqui em elementos, você vai encontrar essa parte aqui de quadros. Clique em todos e você vai descendo mais um pouquinho. Aqui embaixo você vai encontrar o formato do celular. Que é esse formato aqui que você pode até colocar aqui em cima. Isso vai ficar legal aqui em cima dessa imagem. Vou tirar ele aqui. Pra ele ficar aqui quase o tamanho desse... Pronto. Vamos fazer... Deixando aqui quase o tamanho aqui, ó. Pronto, ó. Ficou legal. Aí, o que você faz agora? Agora, você vai lá em upload e vai pegar o vídeo, né? E colocar pra cá. Quando você coloca esse vídeo, tá aqui, né? E aqui ele fica um vídeo mesmo, ó. Bota ele pra tocar. Aí, sou eu cantando, ó. Que massa. Aí, aqui só você baixar, ó. Você clica na setinha pra você baixar, tá? Aí, você vai baixar aqui, vídeo MP4.